Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida, podes observar diversas aves em perigo? Na área do Parque Natural do Teixo Internacional, existem aves que estão em perigo da extinção, como algumas espécies de águias e agudos, a sugonha preta, o milhavo real e o chasco preto. As principais ameaças que existem para estas espécies são a diminuição de presas. Para se alimentarem, o envenenamento, as linhas elétricas e a diminuição de locais para fazerem os ninhos. E tu sabias das ameaças que estas aves enfrentam?